Fatos do TXMB 1519 hein galera Descendo aí a Serrinha do Igarapé, sentindo São Paulo Mas eu vou ir ali no Itatiaçu Carregado a uma maquinona monstra Já pra cê ver quando eu tomo a mares que vem parabéns Esse solameu ontem caiu Que eu falei nunca mais Agora já era Eu tava em cima do caminhão que tava em cima da plataforma E ele caiu no chão E ele quebrou só o negócio da câmera atrás Acabou a rodagem Agora, olha não sei como é que fica no computador Mas olha o gráfico que tá velho Ficou com miode bom hein Olha aí, cê vê Eu peguei, tô testando ele agora Agora vou filmar Ah, mas nem freio, caiu ontem Pode ser Aí tô descendo a Serra de Igarapé aqui A Serra muito puxada Freio motor no voo, freio motor muito bom NH aqui, né Ficou com o NH BN80 Reguleu o freio da carreira também E tão aí descendo aí E tão aí descendo aí, graças ao bom Deus, né Aí cê aperta o freio só pra tirar um pouco mais do embalo, né Falta 5km graças a Deus aí A Serra acabar se eu não me engano nessa Serra Primeiro a Serra sobe, 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 sobe Quando cê tá lá em cima cê desce acho que é 9km É o buraco ozonte, né galera Toda saída de BH tem Serra Mas é isso aí, né Aí cê vê, ó A câmera ficou boa, viu só, ó Chegou o GoPro Olha, tá vendo até os negocinho do volante, ó Eita Vou falar um pouco assim Tem um radarzinho de 60 Primeira vez que eu fui pra São Paulo no meu caminhão Chegou aqui, eu parei, ó Parei Os pereus veio dar uma Desfriada Pra seguir viagem, né galera O carnaval tá aí, né A única vantagem aí que eu vejo no carnaval é que cê Tem um dia pra descansar a cabeça do lugar aí E correr atrás dos negócios pra pôr o caminhão pra andar, né No nome de Jesus, agora vai dar certo, agora vai Aí, ó O lugar é bonito demais, viu Nessa época do ano é bom viajar, que tá tudo verdinho Olha aí Glória a Deus, olha Eita, essa estrada aqui, se soltar aqui em 159, ele faz até sozinho, vê Vou carregar na maquininha aí, bem pesadinha aí, né Desligar um pouco de estado dele Aí tá só nenhum agora Quanto a gira, eu não vejo A média nesse carro aqui tá dando... Eu zerei ele ali, como ele subindo muito aqui, tá dando 2 Mas... Como essa carreta aqui é pesada, né Mas implementa pesada aí, faz uns 2.2 Mais ou menos é isso aí, tá ruim não Esse é um 380, né Tá ruim não, é essa faixa Aí aqui sobe um pouquinho, né Aí que dá pra dar uma marchinha a mais aí, pra... Desenvolver o carro Olha lá galera, aquilo ali ó, por lei Aqui que a minha que faz o carregado de trato, por lei tá errado Se não tiver o curso carga indivisível Eu fiquei sabendo que esse curso Quem puxa a bobina, chapa A galera vai ter que fazer esse curso de carga indivisível E pra você fazer esse curso tem que ter um box Que é... Pequeno movimentação É... Produtos perigosos Então... Tem que fazer, né galera Graças a Deus eu concluí o meu Os 2 cursos Isso aí te dá até... Como foi igual lá em Uberlândia Lá sempre tinha uma resina Uns tambor Com restos de material Pra trazer pra BH Carga leve Mas exige um móvel Se não tiver um móvel na carteira você não carrega Então é isso aí, de vez em quando você pega umas carguinhas boas Então é isso aí galera Vou encerrar por aqui Que meu celular é pitch impact Senão depois não vai querer Enviar o vídeo Mas tamo aí